Escológrafo de Winning da pista Dois pilotos em cada máquina Saiu o piloto em vão Mas o que você quer em mim? Gustavo Silva levou a torção Vamos lá na sequência Um do ladinho do outro Vamos lá na série Só uma olhada Os pilotos se cumprimentando Os pilotos se cumprimentando Girando, girando, girando No domínio, no equilíbrio Na habilidade, quem gostou pode aplaudir! O que você quer em mim? O que você quer em mim? O que você quer em mim? Não, eu 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 que você quer em mim? O primeiro ataque, autogiro o som No quarto do centenário Marcando presença pela primeira vez Em Itamuna Mais uma vez que está liberado Os pilotos de equilíbrio Na habilidade, daí, girou o plaga Aí os pilotos aí do Juro Show, lembrando pessoal que nós temos camisetas adulto e infantil, camisetas adulto e infantil, ali no estande da equipe Aldo Juro e DVDs, quem quiser adquirir o seu, é só dar uma passadinha por lá, falar com o DJ Chacal, camisetas e DVDs a 15 reais, um, dois, três pilotos na C6M, levantou o piloto em vão! E saiu aqui os versos do piloto Anderson nessa horada, na CDR, um, dois, três pilotos, CDR-1000, alto de mais de 7 e 70 quilos, levantou mais uma vez, equilíbrio, e quem gostou pode aplaudir! 4º Centenário, uma realização, Prefeitura Municipal de Itabuna, Itabuna Motoclube, forte abraço a toda a galera do Itabuna Motoclube! Vamos conferir o que esses dois malucos vão fazer, o piloto Anderson Freitas e o piloto Ivan, vamos ver o que esses dois malucos vão aprontar, CDR-1000 na pista, o piloto Ivan, o Ivan ficou maluco, o Anderson ficou maluco, tá doidão? O que aconteceu? Ficou louco? Vai levar o Anderson pra caçar a coruja, o gatinho, capacete da fronteira, hein? Vamos ver, se foi isso que eu entendi, o piloto Ivan vai levar o Anderson nessa outra vez, vai levar o Anderson lá em cima, vai ver as gatinhas de cima, hein Anderson? É com você, meu querido, preparou? Ajeitou? Então, pista liberada, levantou pelo piloto! Olha só a habilidade, o equilíbrio, o CBR-1000 na moto de mais de 170kg, abriu os braços, olha, e quem gostou sai de barulho! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Dama na amostrazerinho o radar! Dama na amostrazerinho o radar! Dham torando o Anderson Freitas e o piloto Ivan vai fazer o seu trabalho! Viva o nosso pai, batalhoso andeiro! CBR-1000 na pista, no centro de cimento que traz o Hantor aqui! Amado fabricante de motopeças e acessórios da América Latina! DOOM! José tamo Silva, parceiro Terninho, ele que tem 10 anos de equipe do Terninho, O administrador da equipe fazendo o reconhecimento na lista. Passou para o índio do Taís, que entrou no pneu, piloto Gustavo Silva. O que será que ele vai aprontar? Gustavo, beleza? Tudo bem? Tudo já é? E esse arco aí, Gustavo? Fala para a gente o que você vai fazer. Vai virar uma cavalhota. É isso. Com giro 360 graus, aqui na pista. Vamos ver então, Gustavo. Vamos ver se você tem coragem. É com você, meu querido. Pista liberada, girando Gustavo Silva. Não vai girar. Falta coragem. Não? O que aconteceu? Está faltando aplausos para a galera. Recebeu os aplausos, Gustavo Silva. É agora, hein, Gustavo? É com você. Pista liberada, girando para a galera. Girando, girando, girando. Girando, girando. Gustavo Silva da pista. Mais uma, Gustavo. Mais uma vez. Nosso querido prefeito e vocês que meus secretários que estão aí. Vamos lá? Mais uma. Então, girando para a galera. Pista liberada. CRF 450, girando, Gustavo Silva. E aí, Gustavo Silva. E aí, Gustavo Silva. E aí, Gustavo Silva. E aí, Gustavo Silva. Obrigado.